Quem vai achar essa moedinha aqui, ó Não vai dar dica mais Não vamos dar dica, hein pessoal, ó Agora quero ver qual que O Murilo já tá com Tá rico já, já achou Agora vamos ver Quem de vocês três vai ser o Mais novo milionário Do canal do Vinicius agora Que achar essa moeda aqui Então vamos lá, todo mundo escondido Tampa os olhos aí Todo mundo virado, não vale olhar, gente Vai ser mais novo milionário Agora aqui, dessa piscina aqui De Caldas Nova, aqui no Marina Das piscinas de Alga Quente Pode ir Tacou Vai lá, Murilo Alguém tá quente? Ninguém Mas não tem quente e frio, não, vai Não, mais dica Então tá, ó Tá do mesmo jeito que eu joguei a outra Assim, tá pelo meio Não tá nas pontas Então tá, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau